Um crime motivado por inveja. Por inveja eu fui e atiei fogo no local dele usando as bebidas alcoólicas. Os donos dessa distribuidora de bebidas ainda não conseguem entender a atitude do suspeito, de 28 anos, e que é cunhado das vítimas. Um choque, porque já houve várias situações, mas eu nunca imaginei que a maldade da pessoa poderia ser tão cruel. Uma vez ele tinha me roubado já também, aí acabou que ele me devolveu o dinheiro, que a gente descobriu também que foi ele, ele devolveu o dinheiro e ficou por isso mesmo. A gente não denunciou, mas assim, questão de briga não. A gente tratava ele igual que fosse da família mesmo, como que fosse meu irmão. No registro da câmera de segurança, o homem aparece a 1h17 da manhã, andando pela avenida, atrás do comércio. Em questão de segundos, ele invade o local, rouba 2 mil reais do caixa, espalha bebida e ateia fogo. Um vizinho do comércio percebeu a fumaça e ligou para os donos. A gente tentou apagar o fogo, abriu a porta, aí o fogo já estava bem avançado e não deu para fazer nada. Não tinha seguro nenhum. A gente tinha seis freezers, tinha uma câmera fria e partilheira com as mercadorias e tinha as mercadorias que a gente aumentou um pouco o estoque agora no fim de ano para a gente conseguir atender as vendas do Natal, do Ano Novo. Oito horas após o crime, a polícia militar conseguiu identificar o suspeito. Realizou a abordagem dele no Jardim Presidente, era um cunhado da família, ele acabou confessando o crime. Foi encontrado com ele 322 reais e o restante do dinheiro ele falou que usou em bebidas e drogas ilícitas. Outros comerciantes da região ficaram assustados com o incêndio criminoso. E saber a maldade que as pessoas têm no coração, né? Acabar com a caminhada, uma luta de vida delas, na verdade. Pegou o fogo aqui e os vizinhos, né, do lado? Podia ter acontecido coisa pior, né? Agora o casal pede ajuda para recomeçar. Se alguém puder ajudar, tiver que tocar no coração de ajudar a gente, a gente aceita assim de coração mesmo, porque a gente está passando um momento agora bem difícil, né? É muito triste a gente trabalhar tanto, dar o máximo da gente para conseguir as coisas e tudo por água abaixo.